O Sérgio, a gente tá vendo tantas queimadas pelo Brasil, chuva preta em vários estados e tudo mais, e aí a gente começa a se pensar, até que ponto o ser humano não tá detonando a natureza. Você acredita que a gente possa ter uma extinção? O planeta Terra pode vir a acabar, porque a gente vem maltratando bastante a natureza e já aproveitando o gancho, qual que é o impacto dessas queimadas para que muita gente fala, ah, mas tá queimando ali, tá queimando aqui, não dá muita bola mas qual que é o impacto disso pro nosso planeta então vamos lá, primeiro assim, acabar com o planeta nós não vamos nós vamos acabar com a nossa vida entendeu? o planeta ele continua o planeta Terra já passou por 5 extinções em massa que a gente chama, a última foi a dos dinossauros, 66 milhões de anos atrás, bateu um asteroide gigantesco aqui e matou, mas o planeta tá aí, o planeta ele vai sobreviver, tá, então não se preocupe com o planeta, se preocupe com a gente porque a gente aqui, CO2 infelizmente aumentando, CO2 vai aumentando cara, esse negócio de queimada aí é um negócio seríssimo, né é triste demais ver isso acontecer, porque primeiro, todo mundo sabe que essa época do ano é a época que tem queimada ali naquela região da Amazônia e tudo mais entendeu? então não era pra tá acontecendo o que tá acontecendo agora, porque os governantes não importa quem seja porque isso acontece todo ano era pra ter tomado uma coisa era pra precaver, era pra ter tomado uma atitude já nisso, não é possível que todo ano é a mesma coisa e ninguém faz nada e outro, hein, vou falar aqui pode me cancelar, não adianta ficar cantando pra Amazônia não, cara juntar lá com o Leonardo DiCaprio fazer uma música isso aí não vai adiantar nada porque o fogo vai queimar do mesmo jeito entendeu? vai queimar tem muita coisa a fazer porque que não pega um avião lá no Canadá? tem muita queimada no Canadá na Floresta Canadense também o que que eles pegaram? eles pegaram um avião CL-215 modificaram o avião o avião ele pousa na água enche o tanque dele de água e voa em cima das florestas apagando ai que beleza por que que não faz isso? aqui a gente tem os aviões da Embraer KC-390 é um avião gigantesco por que que não modifica ele? pra ele pegar água e olha só olha que ironia do destino os lugares que tem maior queimada é onde a gente tem mais rio então daria pro avião descer ali encher a barriga dele de água e ficar sobrevoando as florestas e jogando água ali o dia inteiro entendeu? e chega lá por que que não fazem? isso que é o problema porque tem o que fazer mas ninguém faz nada entendeu? o que é o interesse em não fazer? fica essa pergunta exatamente aí começa a aparecer na TV ah é briga de garem mas na verdade tem toda uma questão climática e uma questão de governantes tem é um problema muito sério porque tem vários pontos ali tem a parte do incêndio criminoso tem a parte do clima e aí o cara põe um incêndio aqui achando que o fogo vai ficar aqui 10 minutos depois o fogo já se alastrou alastrou você não consegue chegar tá tendo chama que tem 10 metros de altura como você vai pegar um bombeiro e vai pôr ele pra apagar uma chama de 10 metros de altura você não vai fazer isso vai engolir o bombeiro claro e aí você vê as notícias você vê a trística ah contrataram 50 brigadistas 50, cara o Brasil metade do Brasil tá pegando fogo contra 50 pessoas não vai adiantar nada bem isso é um problema sério nós estamos vendo aí o clima como que ficou o pessoal aí acompanhou logicamente porque pega fogo na Amazônia o centro-sul do Brasil ele depende mais da Amazônia porque a Amazônia tem um negócio que se chama rios voadores tudo que a Amazônia gera de coisa traz aqui pro centro-sul exato então sabe Mato Grosso São Paulo Rio Minas Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul a gente sofre demais o que acontece na Amazônia queimou na Amazônia pra onde que veio a fumaça direto aqui pra gente por isso eu fui pra Joinville tava até falando aqui antes eu fui pra Joinville e meu avião não desceu eu desci em Curitiba pela questão de tudo isso da poluição por causa das fumaças a fumaça não deixa não tem invisibilidade então assim é um problema muito sério que a gente enfrenta e a tristeza e eu vou falar aqui é que vai ser igual nos outros anos porque não vão fazer nada já eram pra ter feito esse negócio do avião aí já podiam ter há 5 anos atrás ter sei lá uns 30 40 aviões desse modificado voando por aí já ia ajudar pra caramba tem muito mais efeito do que 50 brigadistas entendeu? exato não é até assim incontestável né como é que o bombeiro vai chegar lá com tudo isso que tá acontecendo fica batendo com aquele negócio você mandou o fogo gigante lá e o cara não dá e a área né a área que tá sendo incendiada é muito grande tem muitas pessoas ali né que vivem ali que estão vivendo mais ainda seca pessoas que dependem animais muito animal tá morrendo muita gente tá a pessoa passa mal porque aí começa olha a quantidade de problema que decorre disso a pessoa começa a passar mal aí ela vai pra onde? vai pro hospital aí o hospital começa a ficar sobrecarregado de pessoas com problema respiratório e aí enche de outros problemas também que não era pra estar tendo aqui por exemplo a gente tá tendo esse problema aí você vai no hospital em São Paulo no Rio de Janeiro em Curitiba tá tudo lotado com pessoas com esses problemas por quê? porque tá respirando essa fumaça que tá vindo pra cá até o céu né Sérgio a gente olha tá totalmente diferente poluído né o céu tá horrível o sol né o pessoal fala assim nossa olha que bonito não é bonito tá pessoal é bonito de se ver mas é terrível aquilo ali você vê o sol vermelhão viu o sol vermelho na sua cidade é queimada Sérgio e tem risco assim deve ter mas as pessoas se preocupam muito assim por exemplo interior tudo que tá acontecendo a capital não sofre com essas queimadas tanto né mas uma hora vai vir pra a gente sofre sim porque já tá ela chega eu não sei se vocês acompanhar eu recebi semana passada não sofre né desculpa Sérgio até vou me corrigir sofre mas tem outros lugares que estão sofrendo muito mais né mas semana passada por exemplo eu recebi no celular alerta aqui em São Paulo queimada próximo da cidade pois é porque não você falou é verdade só que vai que começa a queimar a queimada começa a chegar aqui perto sim e aí por exemplo você para o aeroporto de Guarulhos porque o avião não consegue levantar que tá queimando ali perto as estrelas ficaram paradas aqui no interior de São Paulo não aquela aquele o sinal de final do mundo tudo parado mas ali não foi criminoso não Sérgio cara é isso que a gente tá falando né é uma mistura de fatores entendeu começa num ponto aí pega o outro tem parte criminosa importante nisso tem a o agro também colabora um pouco porque queimar é uma maneira que eles usam pra limpar o terreno antes de fazer uma plantação então tem isso também por exemplo poderia ter atrasado um pouco porque a gente sabe que tá muito seco atrasa um pouquinho ó tipo semana que vem vem uma chuva aí e vai dar uma acalmada aí você faz o que você precisa fazer entendeu então tem são vários fatores é o fator climático é o fator dos incêndios criminosos entendeu e é tudo isso falta de dinheiro né do pessoal do governo dos governantes também não é falta de dinheiro não viu pra mim é falta de interesse falta de interesse né aí sim porque dinheiro tem né Sérgio tá faltando investir porque aí daqui a pouco ele vai lá e contrata os caras pra ficar cantando eu falo isso o pessoal fica puto com mim mas é verdade cara cantar porque tem artista que falou falou mas agora não aparece cadê eles cadê cantando aí cantar não adianta cara e tem muita coisa pra fazer põe essa galera aí pra pensar cara tem muita coisa pra fazer esse lance do avião aí aprende aonde já acontece isso Canadá e Europa boa parte desses aviões que eu falei hoje estão no Canadá e na Espanha porque a Espanha sofre muito com esse tipo de incêndio também só que você não vê cadê você não vê na manchete por que você não vê na manchete o Canadá porque na hora que começa esse incêndio eles começam a pegar esse avião e jogar e vai jogando então por que que não faz é impressionante porque se fosse um negócio que não tem solução mas tem a solução e tem a grana e a gente tem a Embraer que tem os aviões entendeu sim então dá pra fazer a gente não tem tanto investimento né Sérgio nessa parte espacial de pesquisa não tem nada é zero aí é zero meu zero aí é total a gente não tem por exemplo a gente não tem um satélite pra fazer uma foto da Amazônia pra gente entender bem aquilo ali já ajudaria inclusive nesse assunto totalmente a gente tem que fazer o que comprar daquela empresa que eu falei que é a Planet comprar de uma outra empresa aí você gasta mais dinheiro comprando a imagem tudo bem você vai precisar comprar porque você precisa estudar ali a Amazônia mas não podia ter um satélite nosso ali fotografando legal a gente tem o Amazônia só que o Amazônia 1 ele tira foto é muito baixa resolução entendeu e se tem nuvem ele não tira foto nossa é complexo é tudo é muito complicado mas é complicado mas tem solução entendeu e aí a pergunta que a gente faz cadê o interesse né que é o que vocês falaram né por que que não tem interesse de resolver isso logo aí fica fica a critério de vocês aqui também em debateria aqui por que que o governo brasileiro não tem interesse em resolver as queimadas coloque a opinião de vocês aqui pra que a gente tente entender aí o que vocês também estão pensando não eu tenho postado eu posto assim vamos arder no mármore do inferno a galera fica lá me detouro eu falo galera vocês são sem cultura nenhuma a Globo tinha uma novela que falava isso lembra a novela da Globo não vai arder no mármore do inferno é isso é isso se matem aí no comentário que vai ser legal exatamente comentem o que que tá acontecendo por que que o governo ou políticos não tem interesse em resolver essa questão se o Sérgio trouxe aqui solução super viável são notificações são notificações zoo são notificações